Vou fazer uma limpeza de um ar-condicionado. Alguns ar-condicionados, dependem do ambiente, eles sujam. Ele tem que ser limpo uma vez por ano, alguns, duas vezes por ano. Depende muito do ambiente, na verdade. No meu caso aqui, demorou três anos para ele ficar sujo. Então, eu abri aqui a carenagem dele. É muito simples, não vou nem mostrar. É apenas seis parafusos, que sai a carenagem inteira. Lava usando a mangueira com água. E ele ficou limpinho, saiu muita sujeira, muita terra. Esse foi o segundo que eu fiz a limpeza. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz a limpeza. Apesar dele estar no fundo aqui, na lavanderia, que ele é do segundo quarto, ele estava muito, mas muito sujo. Também é muito simples, né? Cinco parafusinhos pequenos, sai toda a carenagem e fica todo exposto o radiador quente, né? Que é o radiador do motor, que esquenta muito. E aí tem um radiador com essa hélice aí, que ele esfria o motor para não aquecer. Então, ele faz essa parte aí, mas quando ele puxa o vento para esfriar o radiador, ele acumula muita, muita sujeira. E conforme eu mencionei, isso aí depende da casa e do ambiente. Esse aqui, apesar de estar no cômodo fechado, né? Na lavanderia, ele tinha muito, mas muito mais sujeira do que o da frente. O da frente era mais, parece que pó, terra, né? Do tempo. E esse aqui no fundo era mais, parece que coisa de roupa, porque é lavanderia, fungo, não sei se é umidade, mas ele tinha muito mais sujeira também, com três anos de uso sem fazer essa limpeza. Agora, o próximo passo é fazer a limpeza lá dentro, né? No aparelho de dentro. E vamos lá, então. Então, para lavar lá fora foi muito simples, muito simples, rápido. E a sujeira cai no chão, não precisa ter cuidado nenhum, né? E foi muito rápido. Desmontar, lavar, montar de novo. Agora, aqui dentro, já é um pouco mais complicado, né? Também que tem que tirar essa carenagem para facilitar a lavar. Tem que tomar cuidado também com a parte elétrica. Lá fora já tem um compressor, não tem tanto problema assim. Ele já é dividido já para não ter esse problema de lavar. Agora, sobre a água cair no chão, esse lado aqui também tem que comprar uma sacola própria para isso, para fazer menos sujeira no chão. Poderia lavar igual de fora também, só que ia ter que lavar a casa inteira, porque sai muita sujeira. Vamos, então, desmontar. Vamos desmontar o outro primeiro, né? Então, eu vou desmontar esse aqui primeiro, porque esse aqui é o que usa mais. Esse aqui está no nosso quarto, né? Que a gente usamos. E o outro está no quarto de visita. É usado, ele tem, acho que, 3 para 4 anos, só que é usado bem menos, né? Esse aqui é usado mais, que fica o nosso quarto de uso. São todos eles com inverter, né? O da sala, só que é o do inverter. E também funciona o mesmo sistema, só muda o funcionamento. Mas todos eles têm que fazer a limpeza. Vamos, então, aqui tentar tirar a carenagem dele, para depois pôr a bolsa embaixo e fazer a lavagem. Então, eu tirei aqui já a tampa da frente, né? Que é uma tampa de proteção também, de enfeite, né? E essas duas telas aqui, que também devem ser limpas, né? Aí, pelo menos, a cada dois meses, três meses, devem ser limpas. Ajuda muito a não sujar a parte de dentro. E está até limpa aqui, não está suja, não. Agora, lá dentro, então, está a parte que tem que ser lavada, né? Dá para perceber, em alguns pontos aqui, Vamos ver se dá para mostrar bem. Está vendo ali? Dá para ver que está obstruído. Está totalmente cheio de sujeiras, né? Sujeiras aí do tecido, do quarto. Dá para ver, ó. Essas sujeiras que tem ali, entre as palitinhas, entre essas divisões do radiador, são as que dificultam o ar passar. Porque enquanto de fora, lá, ele resfria o motor, ele funciona quente, Esse aqui é onde vem o gelo, a parte bem gelada, que o vento tem que passar aqui dentro, né? Chupando. Essa aqui é a posição que ele chupa. E ele assopra aqui, nessa parte de baixo, né? Aonde sai o ar gelado. Então, né? Aqui sai o ar gelado. Para o ar sair gelado, ele chupa o vento aqui, aonde ele chupa também a sujeira. Né? Ó, dá para ver que entre as palhetas, entre uma latinha, e uma outra do radiador aqui, que é onde fica a parte gelada, que ele passa o vento, para ficar o ar gelado. E nesse processo, junta água que é jogada lá fora. Então, aqui que é o problema. O que é o problema? Dá para ver que em alguns lugares, olha, está muito, muito tampado. Quase que completamente, né? Isso porque eu não abri ele inteiro ainda. Quando eu terminar de abrir ele totalmente, vocês vão ver que as partes mais escondidas, que a onda tem mais dificuldade de circulação, é onde suja mais ainda. Então, o primeiro passo agora é abrir ele mais ainda, tirar mais aí dessa carcaça dele aqui, para ter a facilidade de lavar ele. E já desliguei a chave geral aqui do ar-condicionado, né? Os dois já estão desligados, porque eu nunca tento fazer essa limpeza, lavar aqui com ele ligado. Então, aqui, já tirei toda a carenagem. Esse aqui, ele não é difícil desmontar, é só abrir aqui debaixo dele. Vocês vão perceber que aqui debaixo, ele vai ter um parafusinho aqui, tem uma tampinha, né? Antes, outro parafuso aqui. Essa carenagem, ela sai para cima. Para tirar ela, tem que tirar dois fios. Tem que desencaixar aqui o medidor de temperatura e a plaquinha da frente, né? Desencaixa ela, porque ela não sai junto com a tampa, né? Coloca aqui no cantinho, porque essa parte aqui não pode molhar. Nós só vamos lavar aqui, né? Dá para ver um pouquinho melhor, agora desmontado, como que realmente ele está... Dá para mostrar aqui, ó. Está totalmente tampado, ó. Entre os radiadores dele, ó. Totalmente cheio de sujeira mesmo. E só lavando. Só lavando para ele limpar, né? Então vamos... Vamos agora aqui... Segundo passo agora, vamos colocar aqui o saco de lavagem e lavar, né? Esse saco, na verdade, é para evitar sujeira no quarto, né? Se você for lavar a sua casa, é só pegar aqui, tacar água, evitando molhar essa parte aqui. Se quiser põe uma proteção aqui, um plato, uma sacola, uma fita para não molhar, né? Mas essa parte aqui é o que tem que lavar mesmo. Tem que molhar, lavar até sair toda essa sujeira. Vamos continuar então. Vou colocar o saco agora. Aqui estão as peças, né? Que eu tirei do ar para fazer a limpeza, né? A frente dele, onde está o filtro. O filtro está lá fora, que é o primeiro filtro, né? A carenagem, a guarnição, de onde vai estar escondido os parafusos para tirar de baixo, a tampa da energia. E agora aqui para lavar, então, esse aqui vem junto com o kit de lavagem, né? Que é essa bolsa aqui, onde aqui vai a mangueira, que vai colocar dentro do balde de água suja. E esse aromatizante aqui, esse desodorante ambiental, é usado então para matar os fungos e dar um cheiro de novo. Mas eu já tinha comprado também, esse aqui, se quiser comprar separado, é um produto para limpar ar-condicionado, né? Que após lavar, então passa ele para matar os fungos e dar um outro cheiro, né? E ficar assim, totalmente com aspecto de novo. Vamos então, o próximo passo, é essa bolsa aqui. Vou vestir lá, então, para coletar a água suja. Aqui estão, pronto para lavar. Ali eu amarrei a bolsa, ela tem uma mangueira, amarrei a ponta da mangueira aqui no alicate, para ficar dentro do balde, né? Ele vai encher, aí vamos continuar colocando os outros baldes. A mangueira, né? Eu coloquei uma pontinha aqui fininha, para ser mais fácil espirrar bem perto, um jato fino, né? Sem precisar, para não ter mais facilidade. Eu achei interessante isso aqui, né? Vou mostrar aqui agora. A bolsa, ela é meio chatinha para amarrar, porque não vem nenhuma explicação. Mas assim, é só amarrar a primeira ponta aqui, no primeiro furo, passar aqui nos furos, vem para o lado de cá, passa também, joga no segundo aqui, vem para o lado de cá, e ele está firme, ó. Agora a intenção aqui, é ir lavando aqui, né? Vou lavando aqui o ar, para tirar essa sujeira, a água vai caindo, lá dentro, e vai no balde lá embaixo. Então vamos continuar, para ver se vai funcionar, e vai dar certo, né? Então aqui já lavei um pouco, né? Agora eu passei o aromatizante, detergente, e o que saiu até agora ali, né? Saiu um balde ali, saiu sujo, não tão sujo. Agora que eu passei o detergente aromatizante, eu vou então, lavar mais uma vez, né? Ele já limpou bastante. Lembra que aqui está tudo sujo, né? Essa parte nos cantos, que estava bem entupida, já não está mais, ó. Né? Já não está entupida mais, ó. Vou lavar mais uma vez, né? Mas já está aí, praticamente limpo, a bolsa aí está funcionando, ó. Vamos continuar agora, mas vamos lavar mais um pouco. aqui, então, já terminamos de lavar. Ficou bem limpinho, passei o spray de bactéria, tudo certinho, ficou bem limpo, saiu três baldes de sujeiro. O terceiro balde, que foi sair água mais limpa, sabe? Então vai três a quatro baldes aí, usando aquele biquinho lá, para não ir muita água assim, lavar com mais força. Então conseguiu lavar, apesar de ter aqui, aquela bolsa, ele, sujeira não faz, mas, ó, espirrou do teto, na parede, né? No chão, mas água limpa, água limpa da mangueira, água suja não, água suja foi dentro do balde, realmente. Então agora aqui, está aí, ó, quase terminado, né? Já enxuguei ele, vou esperar ele secar mais agora, sozinho, colocar as carenagens, e está pronto então. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas eu acho que é melhor do que pedir para alguém vir, desmontar, levar embora, ainda pagar 300 reais, ou alguma cidade 500 reais para fazer esse serviço, né? Então, depois eu faço o último vídeo aí, fechado, funcionando, mas deu certo, e compensa mesmo, né? Fazer o trabalho. Usei, agora esse último produto, depois que eu terminei, né? Tem esse último produto aqui, é barato, compra no Mercado Livre, que mata bactérias, fungos, né? E deixa um ar, um cheiro bem agradável, no ar-condicionado. Vou finalizar com ele então, deixar secar, e, à tarde então, quando ele acabar de secar, o restante sozinho, essa parte elétrica aqui, eu coloquei a proteção, de plástico, para não molhar, não molhou, e agora, está pronto o serviço, vale a pena fazer assim, principalmente, quem tem aí, dois ar-condicionados em casa, três ar-condicionados em casa, né? Se a sua casa for um ambiente, muito, que já tem umidade, mofo, vai precisar lavar todo ano, é um gasto significativo. O meu caso aqui, é uma região muito seca, né? Não, não tem um mofo, umidade, que está a cada dois anos, três anos, mas é um gasto considerável, que dá para fazer tranquilo, em casa assim. Opa, essa, máquina indispensável, que você comprou aqui, para carpir mato, fala para mim, ela, a táxi-fio curta aqui, eles é assim mesmo, ou tem que trocar? Aqui então, está o serviço terminado, Aqui já coloquei a gradinha, a redinha, já lavou ela, né? Aqui dá para perceber, ó, totalmente limpo, nada a ver, anteriormente, né? Ó, bem limpinho, filmizado, aqui é só pôr essa redinha, que ela é muito importante, limpar também com frequência, aí depende de cada casa, né? Algumas sujam bastante, algumas não, para evitar sujar lá dentro, porque se lavar aqui fora, é muito simples, lavar lá dentro, é muito difícil, né? Prontinha, terminado, Aqui então, o ar está ligado, funcionamento, ó, a impressão está fazendo até menos barulho, perfeito, funcionando, cheiro é outro, né? Que lavou, limpou, passou, aqueles antifungos, né? Que ele tem, é, fragrância, você compra a fragrância que você quiser, né? Então, ficou excelente, ó, serviço feito, montado de novo, não é difícil, é só ter paciência, né? E dá para fazer tranquilamente. E aí, e aí,